E aí, como é que vocês estão? Galera, mais um vídeo pano jogadores, mais um vídeo pack opening. Hoje a gente vai fazer o pack opening do Backhand Iconic Moment. É o seguinte, o Felipe do canal Lip Fala em Gameplay mandou um superchat pra gente em uma dessas últimas lives de 100 reais. E o nosso inscrito Luiz Fernando me mandou um gift card de 60 reais pra gente comprar umas moedas e tal. É o seguinte galera, essa dica que eu vou dar aqui é só pra galera do Playstation. É promoção na PSN. Tá tendo promoção na PSN, você pode comprar alguma versão especial do PES que já vem com a Iconic Moment por 99 reais. Aí tipo assim, 3 mil moedas, se não me engano é 60 reais no Playstation. E a versão que já vem com a Iconic Moment tá 99 reais e ela vem com 3 mil moedas, vem com um monte de bônus. Não estou recomendando vocês comprarem, mas se vocês forem parar pra pensar, quem já tem certeza aí que vai gastar com moedas, às vezes vale a pena aproveitar a promoção dentro da PSN. E essa promoção vai até dia 20 de janeiro mais ou menos. Abração aí pro Lip Fallen, Felipe do canal Lip Fallen Gameplay, quem puder dar uma pesquisada. Vou pedir ele pra deixar o link do canal aí nos comentários também, pra vocês entrarem lá, se inscreverem, o cara sempre tá fortalecendo aqui, sempre tá fortalecendo nas lives. E um abração aí pro Luiz também, inscrito aqui do canal que tá sempre fortalecendo. Muito obrigado mesmo, brothers. Bora lá na caixa de entrada, que aí eu já mostro pra vocês os itens que vem. E a gente já faz nossos packs. E upa, tenta upar ele, eu juntei vários jogadores, vamos tentar deixar ele com o nível bem alto. Aí a gente já coloca o uniforme do United e faz umas gameplays. Aqui galera, minha caixa de entrada tá recheada. Tô aqui com 10 mil GPs do Match Day, 400 refutebol points, mais GPs aqui do Match Day, mais refutebol points, mais GPs aqui do Match Day, já tinha um tempão que eu não recolhia. Aqui outros refutebol points. E aqui galera, já tinha um tempinho que eu tinha pegado, mas eu tava enrolando pra fazer o vídeo. O uniforme titulado do Manchester United de 98, 99. O empresário que busca o David Beckham Iconic, 100%, né? 3 mil moedas. E ainda veio 3 empresários prêmio. Acho que 1 empresário prêmio, ou 3 empresários prêmio. E 3 vales de renovação. Só que o empresário prêmio, acho que é 1 empresário prêmio e 3 vales de renovação por semana. Só que o empresário prêmio e os 3 vales de renovação, eu já tinha pegado, já tinha recolhido aqui, pra mim fazer os packs e acumular aqueles preparadores de XP. Porque na semana passada, cada pack que a gente fazia, a gente acumulava o preparador de XP. Aqui agora eu falo pra vocês, na PSN pelo menos, o preço da versão que já vem com o Iconic, tá bem parecido com o preço só das moedas. Então, tipo assim, eu não recomendo gastar. Mas quem aí já gasta, ou sabe que vai gastar, às vezes é melhor já pegar uma versão, porque você garante o Iconic e já garante as moedas também. Vou colocar aqui pra receber tudo. Mas mais uma vez, não estou recomendando ninguém a gastar. Só que tem muita gente que vem aqui e escuta que eu tô recomendando pra não gastar. Mas lá na frente, do mesmo jeito, gasta. Então, tipo assim, já que você vai gastar e é do Playstation, pelo menos dá uma olhada aí nas promoções, que às vezes dá pra você otimizar aí os seus bônus. Vamos aqui nos empresários. A gente já recolheu os itens. Estou ali com 302.000 GPs, 4.021 moedas. Aqui empresário especial. Iconic Moment David Beckham, 100%. 100% bola preta. Vamos dar uma conferida aqui na fera. Overall 94 em MLD. Vai até o nível 35. 96 de força do chute, 99 de passe alto, 99 de chute colocado, 97 de curva. Quando a gente coloca o uniforme do United, ele aumenta as habilidades também. Duas estrelas carregando a bola, duas estrelas de passe rasteiro, duas estrelas de passe alto. Chute de longe, liderança, cruzamento preciso, passe na medida. Perito em bola longa, cruzamento antecipado, batedor pró. Show demais, mano. E esse pede muito XP também. Até colocar ele no nível 35 vai demorar bastante. Mas vamos evoluir ele hoje também. Vamos fazer nosso pack aqui. Galera, quem puder deixar o like, se inscrever no canal, me ajudar a compartilhar esse vídeo, agradeço demais, mano. E o pessoal que tá mandando super chat nas lives, tá mandando doação aí via e-mail, via WhatsApp, muito obrigado mesmo, mano. O canal tá crescendo cada vez mais, graças a vocês. Muito obrigado mesmo. Tá aí a fera, 10 bola preta, manga longa. Mais um Iconic Moment pro nosso time. Esse ano meu time tá cheio de Iconics, mano. Graças ao pessoal aí. Eu não costumo ter time tão forte assim, mas esse ano tá demais. O pessoal tá ajudando pra caramba. 21 anos, 1,83m, especialista em cruzamento. Tá aí o David Beckham, verão 94. Joga demais, mano. Tá aí com a camisa do Baia, mas eu vou, logo, logo eu vou trocar pra do United pra gente fazer as gameplays. É bom que a gente já coloca aquela do United especial também. Tá aqui com 96 força do chute, 99 passe alto. Forma física 8, excelente forma física. Sempre tá a avaliação B também, por ser Iconic Moment. Deixa eu já bloquear ele aqui pra não ter perigo. David Beckham bloqueado, bora lá na sala do treinamento pra gente evoluir ele. Eu transformei, galera, vários jogadores em preparador de XP. Vários jogadores que fazem, que jogam de volante, jogam de MLG, jogam de MLD. Vamos torcer pra dar uma bugada. E eu tinha vários preparadores de XP especiais também, vocês podem ver ali, ó. Tem 183 preparadores. Acho que são tipo os 100 jogadores, que é o limite. E 83 preparadores especiais. Vamos ordenar aqui pro data de contratação. Que a gente acabou de pegar aqui o David Beckham. Aqui, galera, eu vou selecionar praticamente todo mundo. Só o Gabigol aqui que eu tô guardando pra quando a gente fazer a combinação dele, já colocar um pra evoluir o outro. Aqui tem jogadores de overall alto, tem jogadores de overall médio, jogadores de overall baixo. Transformei vários em preparadores de XP. Tomara que bugue, né, mano? Tipo assim, eu vou colocar todos os jogadores, aí a gente vê mais ou menos em que nível que ele tá. Se tiver muito longe do máximo, aí a gente coloca muitos preparadores de XP também. Mas eu creio que vai ficar longe do máximo, mano, porque ele é MLD de origem, né? E eu não transformei tantos MLD, assim, em preparador de XP, não, porque é difícil, né? É difícil achar MLD. É mais fácil, MLG, volante. Tem muito jogador aqui, pena que a maioria, né, de overall mais baixo. Aqui, galera, colocamos todos os jogadores. Segundo o sistema, ele vai pro nível 22. Vou colocar os preparadores de XP aqui também, pra ver até que nível que a gente consegue colocar ele ali. Vamos tentar jogar ele pelo menos pro nível 30 e ver se buga o restante, né? Tá ali, ó, nível 30, faltando 10 mil XP pro nível 31. Bora ver se dá uma bugada. 256 mil XP. Que isso, mano, XP demais. O backhand já pulou e pro overall 98. Segundo o sistema, ele vai pro nível 30. Vamos ver se bugou um pouquinho, né, mano? O problema é que, tipo assim, mesmo que tiver bugada, ele pede XP demais. Ali, ó, do nível 28 pro 29 já demorou bastante pra pular. Chegou no nível 30 e sobrou uns 60 mil XP também. A bugada foi mais ou menos de uns 50, 52 mil XP. Não foi uma bugada excelente, mas não dá pra reclamar também não, né, mano? O nível máximo dele é 35, já colocamos ele aí no nível 32. Show demais. Curva 99, força do chute 99, resistência 99, equilíbrio 96, passe rasteiro foi pra 99, drible 95. Vamos continuar o up na fera aqui que eu tenho vários preparadores de XP ainda. Só guardar aqui o Gabigol. Na hora que pula de nível, mano, ele pede XP demais pra ir pro próximo. Demos sorte, galera. Eu achei que a gente ia demorar alguns dias pra deixar ele no máximo, mas já de estalo, vamos deixar ele aqui no nível 35, nível máximo. Que isso, mano. Show demais. Eu tava com muito preparador de XP também. 56 mil XP, David Beckham, Iconic Moment, já no overall 99. Vamos colocar o uniforme do Manchester pra aumentar essas habilidades também. Tá aí a fera, nível máximo, nível 35, equilíbrio foi pra 97, finalização 96, controle de bola 95, drible 96, impulsão 87. Contato físico 84, contato físico bom também pra um jogador de meio campo. Show demais, mano. Muito bugado, monstro mesmo. Bora encaixar ele lá no time. Aí a gente já faz a troca dos uniformes também. Vou colocar ele aqui, galera, só pra ver como é que tá a afinidade tática. Aqui, ó. A afinidade tática dele tá 85, e eu tô sem treinos táticos. Aí eu vou ver se eu aumento a afinidade tática dele com um técnico, e na hora da partida eu já edito e volto com a partida com ele com afinidade tática maior. Pra ficar mais interessante, né? Pra ele render mais. Vamos lá no... Colocar o uniforme do United. É bom que eu já mostro também como é que coloca o uniforme especial que tem gente que tem e não sabe utilizar. Aqui, ó, galera. Opções de uniformes especiais. Especial. Tá selecionada a da Juventus. Qualquer time que eu escolho, o último uniforme é esse uniforme aqui da Juventus. Aí eu vou selecionar aqui o do United. Aqui já está selecionado. Qualquer time que eu escolher, a última opção de uniforme vai ser essa camisa aqui do United. Vamos escolher o layout do... do Manchester mesmo. Devido ao boost, né? Que vai dar no... no background. Aqui, Premier League. Manchester United. Aqui o background já pegou o overall 101 de MLD. Vamos ver como é que ficou aqui. Curva 99. Chute colocado 99. Já estava. Finalização 98. Passe rasteiro e passe alto. Já estava 99. Dribble 98. Velocidade 95. Aceleração 92. Força do chute. Já estava no máximo. Equilíbrio foi para o máximo. Resistência já estava no máximo. Talento ofensivo 95. Controle de bola 97. Contato físico, né? Foi ali para 86. Show demais, mano. Esse é bugado pra caramba. Vou ver se eu aumento a afinidade tática aqui para a gente já procurar o adversário. Mas qualquer coisa eu já procuro o adversário para a gente fazer a gameplay. Bora lá que eu já volto com a partida. Adversário encontrado. O cara joga com o layout do Barcelona. Parece que o jogador não tem reconhecimento ainda, galera. Totti, Underline, Gustavo, 23. Tá aqui o time dele. Lance Manifat, Mbappé, Messi, De Jong, Omar Mascarell, Bruno Fernandes, Mancini, Piquet, Boateng, Bellerin, Leno. Parece que é conta nova. Aqui o Pedro Achavin. O Achavin. Aqui o Arthur Salas. Marcelo Salas. Aqui o Pepe. O Pepe, né? O zagueiro. O zagueiro Pepe. Aqui o Fabregas. E o Junior Firpo. Deixa eu conferir o usuário aqui. Olha aí, galera. Ele tem 6 partidas só. É conta nova. Não sei se é usuário novato ou se é alguém que fez uma conta nova aí. Tá com 66% de vitórias, mas acabou de começar, né? Tá com 4 vitórias e 2 derrotas ali. Aqui o nosso selo campeão. É igual eu falo pra galera, não vale muita coisa, mas pra quem joga honestamente e chegar nos mil pontos é bem gratificante. Eu curto, né? Tipo assim, esse reconhecimento, mas não faz diferença na vida da gente, não. Só é interessante. Vamos trocar o uniforme aqui. Colocar aqui o uniforme especial do United. Colocar um diferente aqui pro Basta pra não confundir, porque eu não enxergo direito. Vamos colocar aqui o uniforme Black aqui pro Basta. Rampo plano de jogo aqui. Vou colocar o Backhand MLD. Aqui o Speed aqui vai ficar 97. Não deu tempo de aumentar ele muito. Infelizmente eu tava sem treinos táticos, né? E devido ao horário também não deu pra aumentar tanta afinidade tática dele, mas tá interessante. Speed aqui pro 97 rende bastante também. É como se fosse o 99, né? Já tá bem próximo. Vamos organizar aqui rápido. Defensivo no Maldino. Defensivo no Beckenbauer. Pivô contra-ataque aqui no Rummenigge. Simbora pra partida que tá em cima da hora. Partida fora de casa. Partida no Camp Nou. Vamos encarar o Barça. Tomara que o Beckenbauer ajude a gente aí na gameplay. Esse uniforme do United eu achei bacana demais, né? Beckenbauer já fazendo ali a cobertura. O cara colocou a partida de dia, mano. Com sol ali. Eu já não enxergo direito a partida de dia, então. O Barcelona vai tentar imponer seu jogo. Como creio que vai ser, Diego? Embapé pro Messi. Beckenbauer deixou no background. Já deu o primeiro corte. Messi tentou a tabela ali com o CR7. Conseguiu ganhar. Rummenigge de cabeça é caixa. CR7 conseguiu ganhar ali pra gente. Olha esse uniforme do United, mano. Show demais. Muita nostalgia. Um azer pra gente. Rummenigge já mostrou a que veio. Nossa, onde essa bola passou, mano? Olha o Mbappé ajudando a marcação. Donnarumma. Olha o Gerrard. Elemento surpresa. Becker já cortou o primeiro. Olha o Gerrard. Chutaço, mano. Goleirão tava ali em cima. Becker apertou. O Cristiano Ronaldo conseguiu a roubada. Nossa, mano. O Deion caiu na finta, mas mesmo assim tomou a bola. Vixi. Aí é sacanagem. Marcelo Salas. Salas acabou chutando ali pra fora. Mas eu tava com dois zagueiros na jogada, mano. A bola acabou passando. Mano, esse bolão pro Becker. Rummenigge com ela. Tentou o corte rápido ali. O zagueirão fez a falta. Daqui dá pra aproveitar o Becker, mano. Becker 99 de cobrança. Bater mais aqui no meio que a gente faz a curva pra lá. David Becker na bola. O goleirão tava esperto, mano. Tava ligado. Dava pra gente ter batido no campo dele, mas beleza. Becker no escanteio. Maldini com as sobras. Que isso, mano. Maldini matou ela no peito ali. Chutasse. Ah, mano. Jogada toda trabalhada ali. O Rummenigge chutou pra fora. Chegamos oito vezes. Quatro chutes no gol. O goleiro fez quatro defesas. Essa é a última do Rummenigge. O Rummenigge tá de brincadeira comigo. Faz o seguinte, galera. Vamos testar o backhand de meio atacante aqui no segundo tempo. Ele ficou 99 de meio atacante. E 99 de meio de ligação. Vou colocar aqui de meio atacante. A gente tem algumas chances de chute com ele fora da área. Lembrando que ele tá com o uniforme do United, né? Então ele tá com o overall 101 aqui de MLD. E aqui de mate ele perde dois de over. O overall dele tá 101, né? Fica 99. Aí o Becker já cansou um pouquinho. Cristiano Ronaldo já cansou um pouquinho. Messi e Mbappé também. Depois eu vejo se eu faço algumas substituições nos 60, 65 minutos, 70 do segundo tempo. Simbora lá. Olha o Rummenigge pro CR7. Puxou pra direita e não tem jeito, mano. Primeiro gol foi do Rummenigge com assistência do CR7. Agora assistência do Rummenigge, golaço do CR7. Vamos ver se a gente tem alguma chance de chutar de fora da área com o Becker. Aqui com o Jared a gente já teve algumas. Becker com ela. Messi pro Becker. Que isso, mano. Becker na trave. Essa bola... Demos sorte ali demais que o Anam me ajudou. A bola voltou no peito do Rummenigge sem goleiro. Mas quase que o David Becker deixou dele. Chutaço ali na trave. Becker com a distância de três goles no marcador. Impressionante. A forma em que terminou empujando a pelota. Aprovechando esse erro. O futebol é um jogo de errores e aciertos, não? Bom, aqui é o jogo dos dois. Error de uma defesa demasiado estática. E acierto do jogador para capitalizar essa chance. Becker protegendo. O terceiro marcando esse segundo gol. É o que vai do partido. Isso parece uma infracção. Acabamos fazendo uma falta ali. Nossa, mano. Coloquei o jogador lá, mas faltou um pouquinho para roubar essa bola. Messi acabou dando o passe errado ali. O que ele recebe é o Mbappé. Olha o que clarinho está parado aqui. Os delanteros estão plantados bem arriba e não baixam a dar uma mão na recuperação. Sim. E há muita pressão entre os voadores e os defensores. Eles querem recuperar rápido a pelota. É evidente que estão apostando ao contra-ataque. Mbappé ajudando ali na marcação. É, momento de pressão agora. Beckenbauer afasta ali de vôlei, de bicicleta. Não quer saber de brincadeira, não. Beckenbauer é mais uma roubada. Gerard, olha o lançamento para o Mbappé. Mbappé girou para cima do primeiro. Chutaço. Essa bola está com a gente ainda. Olha o Beckenbauer. De trivela? Que isso, mano. O Beckenbauer está brincando de trava e gol. Só acerta trava e travessão. Chutaço de trivela, mano. Essa bola é lá na gaveta. O Beckenbauer já faz cargo do lançamento. O Beckenbauer cobrou essa confusão ali. Quase que a gente consegue o chute. Mbappé foi para cima ali do primeiro, já que sofreu a falta. Aqui, será que dá para aprontar alguma coisa? O Beckenbauer na bola. A intenção foi boa, mano. Não passou muito perto, não. Tinha que ser um pouco mais fechado. Vou tirar aqui o Mbappé. Colocar o Bruxo. Tirar aqui o Cristiano Ronaldo. Colocar o... Colocar aqui o Asumano Ifat. Ele jogar aqui na esquerda. Está no overall 100. Fica 96 de MLE. Colocar o Bruxo aqui de... Segundo atacante. E o Aubameyang aqui no lugar do... Do Rummenigui. Só por causa de resistência mesmo. O Beckenbauer e o Messi estão cansados, mas vão deixar... Vão deixar eles jogarem mais um pouquinho. Vou colocar de capitão aqui o Maldini. Que o Maldini tem... Habilidade Liderança. Sempre é bom colocar o capitão... Algum jogador que tenha habilidade Liderança. Aí estava no CR7, né? A gente acabou substituindo ele. Aí os outros eu não lembro de cabeça quem tem essa habilidade Liderança. Mas eu tenho quase a certeza que o Maldini tem. Olha o Messi. Dribble ali para cima do Maldini. Puyol chegou para resolver. Bruxo para o Aubameyang. Aí para alcançar o Aubameyang é complicado. Quase que tomou a bola dele ali. Sabe o que eu falei? Jared na roubada. Becker tentou girar. A marcação estava muito bem postada ali. Campbell na recuperação. Bruxo sem olhar para o Aubameyang. Estou dando azar nesses lances com o Aubameyang também. Estou cortando para o lado errado. Olha o Donnarumma salvando a gente. Chute colocado ali. Essa bola não saiu, mano. Pegou na bandeirinha ali. Agora está com a gente. Esse canto com o Sol eu não enxergo praticamente nada. Becker está com ela ainda. Chute colocado. Que isso, mano. O goleirão fez golpe de vista ali. Mas essa bola passou perto demais. E volta a recuperar o balão. Ansu Manifat. Bolão para o Aubameyang. Na velocidade. Agora sim, mano. Assistência do Ansu Manifat. Do Ansu Fati. Olha o Aubameyang colocou na frente. 4x0 para a gente. Olha a garganta que flota o coração. O autor de um golaço. Olha o bruxo. Nossa senhora. Ah, aí eu brinquei também, mano. Jogadaça ali. Drib de corpo do Aubameyang. Mas aí eu fiz graça. Eu achei que o goleiro ia vir para cima. Eu até que ele não... O goleiro não veio completamente, não. Última chance. Confusão. Essa bola está com a gente ainda. Backhand. Ahá, mano. Não acredito nisso, não. Cortamos a marcação. Canto aberto. Backhand bateu para fora. Tentei o jogo inteiro fazer um gol aí com o Backhand. Assentamos a trave duas vezes. Teve esse no final aí que o canto aberto ele chutou para fora. Mas está beleza, né, mano? Conseguimos ganhar. Jogamos bem. Não dá para reclamar de tudo, não. Chegamos 18 vezes. 10 chutes no gol. O goleiro adversário fez 6 defesas. Mas, igual eu falei para vocês, é conta nova, né? Pode ser novato. Infelizmente, o time do cara está bem mais fraco que o nosso. Aí, tipo assim, me joguei bem e tal. Mas o time está bem mais forte, mano. Quando rende, né? Quando a partida rende. O time forte desse jeito. Fica bem mais fácil. Vamos prosseguir aqui para a gente ver a questão de pontuação. Provavelmente, ganhei bem pouco. Porque o adversário é... Ou é novato ou é conta nova, né? Conta nova a gente sabe que é. Aí, ó. Novato, menos de 10 jogos. Ele caiu para 502. E a gente subiu para 995. Eu já passei dos mil pontos. Cheguei em 1.004 no Alive. Aí, depois a gente perdeu. Caiu para, tipo, 990, 992. Aí, agora a gente está recuperando uns pouquinhos. Só que, tipo assim, qualquer derrota que eu tiver, eu perco 13 ou 15 pontos. Aí, já... Como eu já peguei o cedo, não estou tão preocupado com isso, não. Vamos ver se a gente pegou uns bônus aqui. Que eu estava naquela copinha, né? Utilizando 3 jogadores com troféu. Fomos aí para 12 pontos semanais. O adversário tinha pouquíssimos, né? 5.808 GPs de premiação. Olheiro MLG. E um preparador especial de 1.000 XP. Eu estou curtindo jogar nessa copinha justamente por causa desses preparadores de 1.000 XP. A cada 10 partidas que eu jogo aqui, por exemplo, eu consigo acumular 10.000 XP. Pena que eu não estou tendo tempo, né? Para jogar 10 partidas assim, direto. Fomos campeão aí do League Challenge mais uma vez. Pena que essas copinhas da Konami está cada vez mais repetido, né? Já deve ter uns dois anos que é as mesmas copas. Galera, no mais é isso aí. Quem puder deixar o like, se inscrever no canal. Qualquer coisa, pode deixar nos comentários que eu estou respondendo todo mundo assim que possível. Muito obrigado por tudo. Abraço e até a próxima. Falou!